Oi, lindezas! Oi, povo! Eu sou a Cariuxa, mais conhecida como a Garota da Laje, isso mesmo. Eu sou o primeiro meme da internet, povo. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, tá? Mas agora, atualmente, eu moro em São Paulo. Morei em Nova Iguaçu até os meus 15 anos. Depois eu me criei em outras comunidades do Rio de Janeiro, como o Senador Camará, vivia pelos morros da Providência, fazendo os meus clipes, as minhas, né? As minhas fanquerias por aí. Povo, a minha expectativa pra essa fazenda é a melhor possível. Primeiro que eu tô super ansiosa, né? Porque é um sonho meu estar aqui, gente. Eu sou a cara desse reality, Brasil. Vocês não acham? Eu tava esperando muito por esse momento, porque eu co-criei isso tudo na minha cabeça, né, gente? Eu faço muito, tipo assim, a lei da atração e eu vou imaginando e um dia a gente chega lá, por tanto que eu tô aqui, né? Claro! Gente, ó, eu vim pra arriscar o meu nome pra causar nessa fazenda, Brasil.